A Epic Games neste momento acaba de confirmar, a evento ao vivo da Máquina do Tempo está totalmente pronto, o que significa que agora vamos entrar em uma total imersão na nova temporada 5, cara. Isso é simplesmente magnífico, mas vem comigo que eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Salve gurizada, beleza, mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala com vocês sou eu, Blunker e família, como muitos de vocês sabem, estamos há um pouco mais de 10 dias de se iniciar, cara, a nova temporada 5 do capítulo 1 barra capítulo 4 aqui do Fortnite. E basicamente, mano, agora, nesses atuamentos que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, a Epic Games acaba de confirmar que já está tudo pronto, os preparativos para o evento ao vivo da Máquina do Tempo do Coach da Tura, que será, cara, o maior evento ao vivo que já tivemos dentro do Fortnite. Junto com esse evento, cara, vamos regressar para o passado do jogo, e além disso, família, jogar o Fortnite de antigamente, basicamente o Fortnite do capítulo 1. Então, cara, provavelmente será uma das melhores épocas do Fortnite que já viemos em toda a história. Só que calma lá, família, nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo pra vocês o que que tá acontecendo, como vai ser esse evento ao vivo, cara, como você consegue participar do evento, como é que vai ser todos os acontecimentos e também, família, sobre a nova temporada 5, pois, querendo ou não, a gente já tem muitos vazamentos e coisas muito boas a respeito da nova temporada do Fortnite. Com certeza, cara, vai agradar muito você. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo isso também a respeito dos eventos ao vivo que vamos receber, que são dois eventos ao vivo, fechou? Só que antes, mano, da gente prosseguir pro vídeo, eu quero pedir pra você aí deixar aquele like, se inscrever no canal que ajuda demais, e caso possível também, família, considere, mano, por favor mesmo, utilizar o code Oblucker na loja, mano. Forte abraço e, mano, abração pra geral que utiliza o code Oblucker na loja de itens. Então, se você não tá me apoiando ainda, cara, você tá perdendo tempo. Corre e utiliza meu código na loja, que isso vai me ajudar demais, fechou? Então é isso, família, sem mais delongas, bora pro vídeo. E bora lá então, rapaziada. Pra início de conversa, vamos começar falando sobre a nova update que vamos receber no jogo, que é o Update 27.11. Basicamente, é esse update que contém, rapaziada, os arquivos do Eventual View. E a Epic Games acabou de confirmar agora, no dia 18, que sim, ela já está, cara, basicamente testando a nova atualização, e que em breve eles vão implementar dentro do Fortnite. O que significa que sim, é a atualização do evento ao vivo, e com certeza, assim que eles adicionarem, cara, esse update dentro do jogo, com certeza já vamos ter o lobby do Fortnite mudado, junto com o contador do evento ao vivo, para a máquina do tempo, rapaziada. E basicamente sim, será a última update que vamos receber no Fortnite. Não tivemos muitos updates durante essa season. E basicamente, se vocês também não estão ligados, a melhor prova disso tudo é a máquina do tempo que já foi movida. Se vocês não estão lembrados, cara, ela ficava dentro do cofre do Cogidatura, lá no Covil Crescente, e agora, cara, ela simplesmente foi teletransportada para a Granja Gaita. Mano, olha que loucura, cara. Basicamente, a máquina do tempo saiu lá do cofre, e do nada, cara, foi parar no meio do mapa ali do Fortnite. Fora que também, vocês são ligados que a data dela foi mudada para 12 de 8 de 2018. Justamente, cara, uma época que estava acontecendo ali, a temporada 5 do capítulo 1. Então, basicamente sim, rapaziada, é um forte indício de que a gente realmente vai ter uma viagem no tempo muito louca durante esse evento ao vivo. E não só a máquina do tempo, mas também com muitas outras coisas da temporada 5, começaram a surgir no mapa do Fortnite por algum motivo que até agora não se sabe. Basicamente, também na Granja Gaita, mano, tem vários itens do capítulo 1 que começaram a spawnar ali por algum motivo desconhecido. Até então, a gente não sabe se foi o Cogidatura que está planejando alguma coisa, ou se realmente, mano, foi algum bug de alguma fenda atemporal que pode ter aberto no céu e deixado essas coisas da temporada 5 cair agora no capítulo 4. Até então, não sabemos, mas sim, coisas estranhas já estão acontecendo pelo mapa do Fortnite. Coisas essas que está diretamente ligada com o evento ao vivo. E pra você que não sabe, sim, como eu falei, já foi confirmado o evento ao vivo e ele acontecerá, a família, provavelmente, no dia 3 de novembro, tá? No caso, daqui praticamente 15 dias. E basicamente, o horário, mano, desse evento ao vivo seja bem provável que ele acontecerá às 4 horas da tarde. No caso, das 4 horas, às 6 horas da tarde do dia 3, que se não me engano vai ser na sexta-feira, poderemos já estar sim, cara, recebendo e jogando o evento ao vivo de final de temporada 4 aqui do Fortnite. Como eu falei pra vocês, será o evento ao vivo da máquina do tempo do Cogidatura. Mas tá, como é que vai funcionar esse evento ao vivo, cara? Depois que a gente vai jogando, como é que as coisas vão se desenrolar durante o evento? Basicamente, família, se vocês não estão ligados, a gente junto com o Cogidatura, que é o atual vilão dessa temporada, vamos, cara, meio que todo mundo viajar junto pro Eras do Fortnite. Quer dizer que a gente vai passar pelo capítulo 3, a gente vai passar pelo capítulo 2, chegando até o capítulo 1. Só que quando chegar, cara, no capítulo 1, a máquina do tempo dele meio que vai dar algum problema. A máquina do tempo dele vai quebrar. E quando a máquina do tempo dele, cara, der esse pau aí, basicamente vai todo mundo ficar preso na temporada 5 do capítulo 1, que pra você que não lembra, ocorreu há 5 anos atrás, lá em 2018, no Fortnite. E basicamente, mano, a forte prova disso também é que o Fortnite, no seu perfil oficial do Twitter, acabou mudando a sua localização, mano. Eles colocaram uma data na localização do perfil do Twitter, que é basicamente 12 de julho de 2018. Óbvio, época que estava acontecendo a temporada 5 do capítulo 1. E basicamente, família, depois que a gente estiver já na temporada 5, jogando o mapa antigo do Fortnite, a gente, cara, meio que vai se encaminhar até o buraco negro, onde provavelmente vamos encerrar o capítulo 4. Isso lá no início de dezembro. Só que, mano, basicamente nada acaba aí, família. Pois, como de vocês sabem, cara, o final do capítulo 4 não significa tanta coisa ruim assim pra dentro do jogo. Hoje a gente pode ter o retorno do Midas para o Fortnite. Se vocês não estão ligados, o Midas, que é um dos maiores vilões, se não o maior vilão que a gente viu dentro do jogo, ele pode regressar novamente para essa atual temporada, para esse atual evento ao vivo, pra nos ajudar, cara, a combater o Cogidatura. Pois o Midas, sim, ele basicamente tem acesso direto a essa temporada, porque a máquina do tempo do Cogidatura voltou na época que ele era vivo. Então ele simplesmente, cara, pode resolver voltar agora no capítulo 4 pra tentar, cara, juntar nós jogadores e assim combater o Cogidatura. Afinal, o Midas é um personagem muito inteligente. Como sabemos, ele dominou totalmente o mapa do capítulo 2, coisa que o Cogidatura tá tentando fazer no capítulo 4 e ainda não conseguiu. Então sim, o Midas é muito superior a ele e podemos sim utilizar o Midas a nosso favor pra conseguir, cara, dominar e vencer os vilões dessa atual temporada. E sobre a temporada 5, mano, que é que vai iniciar agora, que a gente não sabe se a gente chama de temporada 5 capítulo 1 ou temporada 5 capítulo 4, basicamente, mano, vai ter a duração de 30 dias. Rapaziada, vai ser uma temporada muito rápida, tá ligado? Pra você que não sabe, mano, as temporadas antigamente no Fortnite duravam 3 meses, mano. E a partir de agora vão durar 60 dias. Só que essa que vai chegar vai ter a duração de apenas um mês, então é basicamente 3 vezes menos do que o normal. E sobre passe de batalha, mano, provavelmente vamos estar recebendo skins remake da temporada 5 do capítulo 1. No caso, um passe de batalha similar, só que com as skins modificadas. Talvez, cara, com o tema do capítulo 4, skins composta totalmente remodeladas. Fora que também, família, vamos ter um preço muito mais baixo do passe. Obviamente, nós vamos pagar 950 V-Bucks pra ter um passe extremamente rápido. E também, família, vamos ser 50 levels. Provavelmente estão especulando que o passe de batalha, ao invés de ser 100 levels pra você completar, será apenas 50, o que deixa ainda tudo mais fácil pra gente aqui. E sim, o mapa antigo vai retornar, tá? Só avisando pra vocês, o mapa antigo foi mais do que confirmado, que vai estar regressando para o Fortnite, assim como os gráficos antigos do jogo. Pois não faz sentido a gente voltar pro capítulo 1 e não até ter aqueles gráficos, como posso dizer, nostálgicos que a gente tinha em 2018. E basicamente vai ser assim durante toda a temporada do Fortnite. Muita briga, muita treta, máquina do tempo, cogitatura, Dr. Sloane pode voltar, Midas retornando também. E completamente, cara, vai ser uma loucura dentro do Fortnite. Mas aquela loucura boa que a gente gosta. Fora que também, cara, que assim que iniciar o novo capítulo 5, o Fortnite já está sob o comando do novo diretor executivo, que basicamente confirmou que vai trazer vários eventos ao vivo. Então sim, cara, se você tá achando que será o fim do Fortnite, pode esquecer. Pois basicamente, estamos provavelmente indo pra uma das melhores épocas que já jogamos o game. E é basicamente isso, família. São as notícias até agora mais atualizadas que se temos da nova temporada 5 do capítulo 1 ou capítulo 4, se é que eu posso confirmar dessa forma pra vocês, fechou? E é isso, família. Realmente vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, cara, se inscreve, deixa aquele like que ajuda demais. E também, família, considere de coração utilizar o code Oblucker na loja pra me incentivar a continuar com mais vídeos assim, fechou? Então é isso, família. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Valeu e fui! Forte abraço a todos.